A restrição de linhas intermunicipais e interestaduais pegou muita gente de surpresa na rodoviária do Rio. A determinação é uma das ações do Estado de Emergência, declarado ontem pelo governador Wilson Witzel. Rodô. Uma cena fora do comum na rodoviária Novo Rio. Todas as viagens para fora da região metropolitana do Rio de Janeiro estão suspensas pelas empresas que operam o setor, de acordo com o decreto do governador Wilson Witzel. Por isso, aqui na rodoviária Novo Rio, no setor de embarque e desembarque, o cenário é bem atípico. É esse aqui encontrado. É muito espaço vazio para pouquíssimo passageiro. Apenas alguns ônibus que já estavam em viagem quando as medidas foram tomadas estão chegando. Dona Isa chegou de viagem, mas não tem como ir para a casa dela. Eu saí de Fortaleza, estava uma semana em Fortaleza, saí às duas horas da manhã e vou para Campos, queria ir para Campos, né? E não vou conseguir ir. Nós estamos esperando um amigo que vem nos buscar, mas só às 19 horas. As viagens interestaduais também estão suspensas. Esperando ônibus de 8h30, indo para São Sebastião. Eu estou indo ir ver minha família e eu estou preocupada com isso. O estado do Rio está em estado de emergência devido ao aumento do número de casos da Covid-19. Os clientes com passagens já compradas devem procurar as viações diretamente para esclarecimento de dúvidas sobre a interrupção do serviço ou reembolso e cancelamentos. E essa família aqui pretendia viajar para Belo Horizonte. Só que está aqui na rodoviária desde ontem. Por quê? A gente chegou aqui, esse alô que estava tudo lotado, que não tinha como marcar passagem, que não tinha vaga e a gente está aqui até agora. É agora de manhã a gente conseguiu marcar para viajar mais de tarde, quase à noite. Agora é só ir embora, né? Fique e segui, em nome de Jesus, né? Porque esse trem aí está só Deus. A medida de isolamento da capital do Rio tem como prazo 15 dias. É uma tentativa de evitar a propagação da doença, que tem 33 casos confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde. Estou apreensiva porque é um inimigo invisível, né? A gente não sabe, né? Por mais que lave a mão e passe álcool gel, a gente não sabe onde ele está, né?